Amava-me, Senhor, o inocente e lente, Não irá ouvir a luz do Criador, E nem ardente sal, rompendo na levante, Trouxer a terra e o mar, a força frecundante, Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amava-me, Senhor, tão rico, anvilado, Por mim sofreu a cruz, o rei, o Salvador, O Santo de Israel, o Teu Cordeiro amado, Livrando sobre si, a culpa do pecado, Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amava-me, Senhor, por atingir o meu peito, O Espírito de luz, o meu Consolador, E um tesouro meu, de Teu favor perfeito, Doce a minha alma, fé, em que hoje me delito, Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais de inferno o mundo poderão, Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Ao Teu decreto, ó Deus, Ao Teu decreto eterno, Ao Teu amor, ó Pai, Ao Teu amor soberano, Meu Deus, que amor, meu Deus, que amor é sempre todo amor.